Música Oferecimento Sebrae, especialista em pequenos negócios e Sesmac, ensino a toda prova. Todo futuro é feito de escolhas e a escolha certa para o seu futuro está na melhor instituição de educação superior de Alagoas. Pós-graduação Sesmac, especialização MBA, mestrado e doutorado para você chegar onde sempre sonhou. As inscrições estão abertas e a sua matrícula é grátis. Para mais informações, acesse sesmac.edu.br. Pós-graduação Sesmac, você no lugar mais alto da sua carreira. Sua empresa joga dinheiro no lixo? Reduza os custos e proteja o meio ambiente com as consultorias do Sebrae Tech. Implemente o programa de gerenciamento de resíduos sólidos. Obtenha licença ambiental e conheça outras melhorias para a sua empresa. Você investe 20% do valor da consultoria e o Sebrae banca os outros 80%. Ligue 0800 570 0800. Sebrae, especialistas em pequenos negócios. Olá meus amigos, mais um Almoçando com a Notícia. Bom demais porque nós estamos, sabe onde é que nós estamos? Nós estamos no Hotel Porta Verde, que nos recebe de braços abertos, sempre. É uma maravilha estar aqui. E eu quero lembrar a vocês, nós estamos no restaurante do Hotel Porta Verde, isolado, vamos chamar assim, mas o restaurante é maravilhoso. E eu queria lembrar vocês o seguinte, gente, restaurante de hotel é igual a qualquer outro restaurante. E olha, não é mais caro do que nenhum restaurante. É tudo igual. Só não é igual na comida, porque a comida é boa, viu gente? Então vocês podem até comparar, olha a comida daqui é melhor do que a de lá. Aquela lá é a minha especialidade, mas venha para o Hotel Porta Verde, para o restaurante dos corais, não é? Restaurante dos corais, vocês vão ver como um é bom. Não é restaurante dos corais, meu amigo? Hein, meu mestre? Não é não? Olha, e não é bom? Claro que é bom. Bom, o programa de hoje é um programa diferenciado, porque é preciso que essa sociedade, ela pense cada vez mais na infância e na adolescência. Existe um negócio que pouca gente sabe nos municípios, que são os fundos da infância e da adolescência. Fundos onde recursos precisam chegar, para que aqueles municípios com aqueles recursos, eles saibam como agir em relação a melhorar cada vez mais a infância e a adolescência daqueles municípios, por exemplo. Então, existe um programa do Imposto de Renda de Pessoa Física, que destina aos fundos da infância e da adolescência, aquilo que você, pessoa física, você quer destinar, sem perder nada, muito pelo contrário. Então, como é um programa de uma relevância bastante grande, várias entidades estão envoltas nesse assunto, a começar, obviamente, pelo Imposto de Renda, pela Delegacia do Imposto de Renda, o Tribunal de Contas, que o nosso querido Otávio Lessa, dando toda a força que você pode imaginar, o Tribunal de Justiça, dando uma força incrível, as promotorias de infância e de juventude também, para que, para que com essa doação, que é uma doação que não sai do seu bolso, praticamente, muito pelo contrário, vocês possam ajudar aos programas da infância e da adolescência. Eu vou começar esse programa ao contrário, exatamente ao contrário. Ao invés de eu começar pelo delegado da Receita Federal, pelo presidente do Tribunal de Justiça, pelo presidente do Tribunal de Contas que está aqui, eu vou começar... tentando saber o que acontece com a infância e a adolescência nesse momento. Meu caro Birajara Ramos, que é o promotor, coordenador do Núcleo da Infância e da Adolescência do Ministério Público. Como vai você, meu irmão? Tudo bem? Tudo bem, Geraldo. Prazer enorme, revê-lo sempre. O prazer é meu de estar aqui, nosso, do Ministério Público, e já agradecendo essa oportunidade que você está dando, para que possamos, nessa mesa, com tantas autoridades e num trabalho de parceria, que a gente possa... Trocar o seu microfone, por favor. Não, pega esse aí. Esse aí. Ok, vamos lá. Preciso repetir tudo. Vamos lá. Bom, assim, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui, com todos os parceiros, fazendo esse trabalho de divulgação do trabalho do Ministério Público, juntamente com os demais parceiros, na busca do financiamento dos fundos da infância e da juventude, principalmente o estadual e os municipais, para que nós tenhamos mais recursos, de uma forma que o contribuinte pode fazer a destinação, porque não se trata de doação, uma vez que é o Tesouro Nacional. Tudo bem, mas sabe o que eu estou querendo saber primeiro de você? Sim. Qual é a situação da infância e da juventude do nosso Estado de Alagoas? Pois é, eu ia chegar lá. Realmente, a situação de vulnerabilidade de crianças e adolescentes do Estado de Alagoas é muito grande. principalmente, essas crianças e adolescentes que moram nas periferias, que muitas vezes o Estado não chega junto, e temos muitas crianças e adolescentes também em situação de rua, temos crianças e adolescentes em situação de uso de substância psicoativa, que precisa de tratamento, tem sido uma dificuldade também fazer o encaminhamento dessas crianças e adolescentes para tratamento, nós, a gente percebe que cada vez a idade da criança para entrar no tráfico tem sido menor, hoje nós temos crianças com 8 anos de idade já usando droga, então é uma situação caótica que nós entendemos nesse segmento de crianças em situação de vulnerabilidade, essa vulnerabilidade parte desde a família, que não tem condição de sobreviver com dignidade, ela, muitas vezes, ou na maioria das vezes, desestruturada, os pais, usuários de drogas também, e as crianças fora da escola, sem direito à saúde, então é uma situação que é um trabalho hercúleo que o Ministério Público tenta desenvolver, juntamente, inclusive, com o Poder Judiciário, que está aqui, nós temos uma juíza muito dedicada a essa área da infância, com uma sensibilidade, assim, extraordinária, que tem sempre acatado nossas solicitações, nossos requerimentos, no sentido de garantir esses direitos fundamentais de crianças e adolescentes. Muito bem, aí eu perguntaria a você, meu caro Birajara, é necessário que a sociedade entenda e passe a participar desse processo também. Com certeza. Não é isso? Não é isso? E é isso que nós queremos com esse trabalho que estamos fazendo. Exatamente. Deixa eu fazer uma pequena rodadinha. E aí eu vou para complementar esse trabalho, essa informação a respeito da nossa infância e da adolescência, com a promotora Marília Serqueira Lima. Ela é promotora de justiça também, além das execuções da infância e da juventude. Isso, a execução das medidas... E da adolescência, aliás. Isso, das medidas socioeducativas. Já o outro lado está ponto. Perfeitamente. Quando nós não temos atendidas as condições de proteção, o que acontece? Vamos resvalar cada vez mais uma demanda maior... Muito bem. ...na prática do ato chamado ato infracional, ou conflito com a lei. Ok. Então, esse é o grande problema. Esse é o grande problema. E vem crescendo cada vez mais? Vem crescendo cada vez mais. Me diga uma coisa. Esse problema, ele pode ser minimizado gradativamente, à medida em que recursos maiores existam? Com certeza. Eu achei bem interessante, quando eu estava ouvindo a resposta do meu colega e amigo Beira Jara, porque há necessidade de conscientização da sociedade... Sem dúvida. Dessa corresponsabilidade que se tem na promoção dos direitos da criança. Perfeito. Uma cultura que não existe, muito embora a nossa Constituição de 88 tenha definido. É a proteção integral, em que tantos são corresponsáveis. Família, sociedade e poder público. Mas, à medida em que a sociedade, entre aspas, infância e adolescência, ela vem mudando no decorrer e dando os anos e dando, obviamente, mais trabalho e mais necessidade de recursos, claro que a coisa fica mais complicada. Então, a sociedade precisa entrar nisso. Precisa, com certeza, é uma co-participação, todos os entes são corresponsáveis e, muitas vezes, a sociedade não tem essa ciência de que deve fazer algo, do que pode fazer algo diferente. O que pode é melhor ainda do que o que deve, o que pode, o que pode fazer, não é isso? Isso, o que pode fazer. Muito bem. E eu creio que esse projeto, não é, da destinação... Que a gente vai falar e vai falar muito sobre ele... Isso, é uma oportunidade muito grande da sociedade participar diretamente, incidindo na realidade social em que vivemos. Perfeito. Deixa eu apresentar a vocês, não vou apresentar, vou apresentar no programa de hoje, que está aqui conosco, o nosso querido Tutibés Zairan, que é o presidente do Tribunal de Justiça de Alagoas e nos dá a honra de estar aqui conosco. Tudo bem, Tutibés, como vai você? Tá, tudo ótimo. Prazer grande sempre receber você. Na luta de sempre. Bom demais, né? Na discussão. Me conta uma coisa, você que tem, inclusive, um perfil muito interessante em relação à justiça, e não é de hoje, a gente acompanha todo o seu trabalho, como é que você enxerga a necessidade de se tentar fazer uma geração melhor para o futuro, através de um trabalho com a infância e adolescência? Isso é um desafio enorme, e ele é um desafio atualíssimo, não é? Porque nós estamos em uma sociedade onde o nível de violência é um nível de violência assustador, não é? As desigualdades assustam, não é? E tranquilizam, não é? E alguma coisa há de ser feita, não é? Para que os nossos adolescentes e as nossas crianças, elas não possam serem seduzidos pelo ato infracional ou pelo crime, né? Porque, na sociedade onde vivemos, a sedução é enorme. Sem dúvida alguma. Eu vou dar um exemplo que eu dou quando estou na aula lá na UFAO. Foi uma aluna minha que me contou. Ela era professora de uma escola pública ali no CEPA, uma das escolas públicas do CEPA. Eu dava aula para alunos de 12 anos, 12 anos, 13 anos. Professora de inglês. E no primeiro dia chegou para dar aula e tinha um garoto na casa de 12, 13 anos, um garoto, assim, muito mal comportado, mexendo com os outros, batia nas bancas, enfim, não queria aula. Certo. E aí ela foi a ele, o que é que há? Qual é o seu problema? Aí ele disse, eu não quero aprender porra de inglês. Não quero. Ok. Aí ela disse, tá, muito bem. E o que é que você pretende da vida? O que é que você deseja? O que é que você sonha? Né? Aí ele respondeu para ela, eu quero ser um traficante. Que horror. Quero ser um traficante, né? A resposta é uma resposta muito séria, muito grave, né? E por que é que ele quis ser um traficante? Por quê? Exato. Não é à toa, né? Na verdade, ele é um garoto da periferia que deve, de alguma forma, conhecer o traficante da área e o traficante da área tem tudo aquilo que ele sonha e que a condição social que ele vive nega. Sem dúvida alguma. Então, qual é o sonho de projetar viver o que o traficante vive hoje? Perfeito. Eu quero ter belos carros, eu quero ter dinheiro, enfim, não é? Não é verdade? Claro. E aí ela recuperou-se do impacto e, bom, eu vou na linha dele. Bom, aí disse que ela olhou para ele e falou, bom, mas você quer ser um traficante de bairro ou você quer ser um traficante internacional? Aí ele arregalou o olho e falou, não, eu quero ser traficante internacional. Bom, para ser traficante internacional, você precisa saber inglês. E voltou a história. E aí ele disse que olhou para ela e disse, eu vou aprender inglês. Pois é. Sentou-se e... E aprendeu. E comportou-se. Sentou-se e comportou-se. Quer dizer, um garoto desse, na verdade, é o exemplo de um milhão de garotos que vivem por aí. Exatamente. Aí eu pergunto ao meu querido amigo ainda, eu vou chegar lá nele, o Otávio Lessa, que é o presidente do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas. Que coisa boa, Otávio, a gente saber que, a gente que lida tanto, a gente do Tribunal de Contas, que lida tanto com os municípios, que sabe das dificuldades dos gestores, etc., mas saber que existe uma possibilidade de cada município desse fazer funcionar os fundos que 80% deles já tem, que são fundos da infância e da adolescência. Eu queria que você explicasse isso para o grande público. Existe um fundo para receber dinheiro, para poder agilizar essa questão da infância e da adolescência nos municípios, lá no interior do Estado? Como é isso? Na verdade, o que a gente, todos nós queremos é que todos os municípios tenham fundo. Mas hoje, o doutor Plínio pode me corrigir, mas da última nossa reunião até agora, o que eu tinha conhecimento eram 22 municípios apenas que tinham os fundos. Ou seja, estamos fazendo esse trabalho junto à AMA, para que esses gestores desses municípios entendam que tem que fazer o fundo. Este fundo é que vai dar a possibilidade... Criar o fundo. Criar o fundo, criar o conselho, que o conselho é tão importante... Conselho tutelar. A própria conta que tem que abrir. Mas tem que ser o conselho que vai gerir o fundo. Conselho tutelar? Não. É o conselho que vai gerir o fundo. Esse conselho é especificamente para gerir esse fundo. Que aí o doutor Plínio... Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente. Bom, pronto, continue. Tá? Então, a gente primeiro está sensibilizando os próprios prefeitos. Doutor Plínio, a gente fez um trabalho na AMA, vem fazendo... Olha, doutor Plínio que ele está se referindo, é o doutor Plínio Feitosa, delegado da Receita Federal no Estado de Alagoas. É ele que vai dizer o que a gente está querendo, depois da fala do nosso querido... Então, essa primeira... Tem esse trabalho cultural que tem que fazer nos próprios gestores. Perfeito. Que, às vezes, existe muita reclamação de falta de recursos e você tendo a possibilidade... O gestor, ele é obrigado a estar preocupado como vai arrecadar, como é que ele vai ter mais possibilidade de ter dinheiro dentro do seu município para poder atender as demandas. Que carimbado. Esse é carimbado. Carimbadíssimo. É carimbado. Claro. Mas o mais importante disso, Geraldo, que eu entendo, é todas essas reuniões que nós estamos tendo, essa integração que nós estamos tendo aqui, é o mais difícil de todos. É sensibilizar e passar a responsabilidade para a sociedade. Não adianta só ficar reclamando que tem as crianças na rua, que se você tem uma possibilidade efetiva de ajudar e você não está contribuindo, você não pode absolutamente estar reclamando. É o que o Mirajara foi provocado por mim e respondeu. Exatamente. Sem a sociedade não se faz nada mais. Eu acho que, exatamente, eu acho que é essa possibilidade, é isso que esse espaço que está nos dando aqui, é que nós possamos passar, que não seja na velocidade que a gente deseja, mas que a gente tenha certeza que nós estamos plantando uma semente para que essa coisa venha evoluir e que a gente tenha, não só esses fundos, tem outros vários fundos que o doutor Plinck vai falar, o delegado da Receita, e vai dar para, como fazer isso, como se integrar à sociedade, à responsabilidade de participar efetivamente com a solução do problema. Muito bem. O problema existe, tem que ter a solução. Então, vamos participar e dividir também. Aí, Otávio, vamos aproveitar o seu gancho para dizer o seguinte, a sociedade que está nos assistindo nesse momento, de que não vai mexer no seu bolso, muito pelo contrário. Você sabe o que é você fazer com que a infância e a adolescência do Estado de Alagoas, a partir dos prefeitos todos, fazerem o fundo e os conselhos. A partir daí, você conseguir, com o seu esforço e sem esforço, e sem esforço, muito pelo contrário, com a ajuda do Leão, com a ajuda da Receita Federal. Você pensou alguma vez nisso, de que a Receita Federal poderia lhe ajudar, sem você tirar dinheiro do bolso, a você ajudar? Doutor Plinck Feitosa, delegado da Receita Federal, no Estado de Alagoas. Como vai, meu amigo? Satisfação, mais uma vez, estar diante aqui dessa pessoa, não é que tanto nos traz aqui para debates, não é? É importante, o assunto de hoje é um assunto sumamente importante, eu acho que, dessa vez, nós vamos conseguir muito, não é? Do alagoano. Agora, deixa só, eu fiz questão de ser com ênfase àquilo, porque eu quero que a sociedade que está nos ouvindo preste muita atenção. Ninguém quer tirar o dinheiro de vocês, muito pelo contrário. A Receita Federal está unida num propósito fantástico, onde, até vou dar o título que está aqui, a importância do imposto de renda da pessoa física na destinação aos fundos da infância e adolescência. É uma coisa fantástica, Plinck Feitosa, por favor. Olha que coisa interessante, o legislador nos deu a oportunidade de dizer, olha, uma parte do teu imposto de renda da pessoa física não irá para o orçamento da União. Perfeito. Ele irá, você vai dizer onde é exatamente que você quer aplicá-lo. Que você quer aplicá-lo. E está nos dando essa possibilidade, é 8%, não é pouco, não é? 8% eu posso destinar. Agora, para criança e adolescente, durante o ano normal, eu posso destinar 6%. Agora, no momento da declaração... Dado é que é o momento que nós estamos vivendo, preste atenção nisso, você que ainda não fez a declaração. Podemos destinar até 3% do imposto devido. E olha que não é do imposto a pagar, é do imposto devido, é algo antes do imposto a pagar. Ou seja, se você tem restituição, você pode destinar. E aquele valor destinado vai se somar ao valor da restituição, vai aumentá-la. Você vai receber um pouco mais na frente, mas vai receber também atualizado pela CELIC. Então, dá licença. Esse tópico é um tópico que eu, depois que você fez o programa comigo no bate-papo, eu recebi várias perguntas de telespectadores querendo entender isso. Como é que eu destino tanto para lá? E depois, ao invés de eu receber a minha restituição normal, estou recebendo aquilo também que eu destinei para lá, estou recebendo de volta. Vamos explicar isso, porque você é fantástico. Digamos que eu tenha restituição de R$ 4 mil. Ok. Não destinei nada, tenho uma restituição de R$ 4 mil. Muito bem. E o programa, ele vai, o programa do imposto de renda, ele vai, ele te diz, quando você entra no doações diretamente na declaração, tracinho ECA, quando você entra ali, ele vai, já te diz quanto você pode destinar de acordo com o imposto devido. E o que é imposto devido? Rendimentos menos despesas dedutíveis. Com isso aí, você chega a base de calco, vai à tabela progressiva e retorna com o imposto devido. Muito bem. 3%. Muito bem. Quem tem restituição tem imposto devido. Claro. Ele pagou, se ele tem restituição é porque ele pagou imposto de renda na fonte durante o ano. Então, ele tem imposto devido. Bom, então, tendo esse imposto devido, 3% é possível destinar. E o programa te diz exatamente quanto você dispõe para destinar. Muito bem. Dentro desse exemplo que eu falei, eu tenho 4 mil antes de fazer a destinação. Ok. Ao fazer a destinação, suponhamos que eu vá ter mais 2. Eu fiz uma destinação de 2. Então, eu vou ter uma restituição agora de 6 mil. Certo. Agora, por que que eu, esses dois? É. Porque eu faço a minha declaração, imprimo um DARF, até o dia 30 de abril, pago aquele DARF. Então, veja, eu já tinha 4, como paguei mais 2, agora tenho 6 de restituição. Muito bem. E virá atualizado do dia que eu receber, recebo com atualização pela SEMI. Ou seja, muito ao contrário, você não perde nada. Ao contrário, não perde nada. E está tendo a responsabilidade agora dividida com todos, com todos que estão nessa mesa e muito mais, e com a sociedade de um modo geral, a dizer assim, pelo menos uma criança eu estou ajudando a sair do caminho que ele está seguindo. Pelo menos isso. Não é verdade? É verdade. Eu acho que é por aí. É por aí. E você vê que a quantidade de destinação possíveis aqui no estado de Alagoas do ano passado, do ano de 2018, foi de 28 milhões. Ou seja, poderíamos ter destinado 28 milhões de reais. Destinamos pouco mais de 300 mil reais. Muito. Olha que absurdo. Estamos a quem? Então, por que isso acontece? E por que não vai acontecer mais? Porque todas as instituições importantes de Alagoas, elas estão se unindo para que você entenda que você não está perdendo dinheiro nenhum. e, ao contrário, você está destinando uma parte do seu imposto de renda para uma coisa maravilhosa como essa. Não é, Toti Mérgio? Ô, Geraldo, veja, eu acho que esse dado que o doutor Plínio coloca na mesa, ele é assim, é sintomático. Podia se destinar 28 milhões e se destinou 300 mil? Isso. 334. Olha que absurdo. O que é que explica isso? Eu acho que duas razões, hein? A primeira razão é a desinformação. A desinformação, sem dúvida alguma. Desinformação. Exatamente. Então, essa fala do doutor Plínio, ela é muito importante e esclarecedora. Perfeito. Eu até peço que, de alguma forma, mande essa fala via WhatsApp para mim, porque eu tenho um WhatsApp com juízes e vou passar esse WhatsApp para todos eles e pedir o envolvimento. Mas a outra razão é mais profunda, que é uma tendência que nós temos de imputar a responsabilidade pelos problemas sociais exclusivamente ao Estado. É como se o Estado fosse Deus, pudesse tudo, resolvesse tudo e não é. A responsabilidade é do Estado e da sociedade. É verdade. É verdade. Não é? É verdade. Que nós compusemos. Aliás, é um discurso do nosso presidente do Tribunal de Contas também, que é esse. Exatamente. Não se pode imputar tudo ao governo. O governo não é responsável. Pois é. Então, nós somos corresponsáveis. Corresponsáveis. Não é só exclusividade do governo do Estado, não. Não. Claro que não. É responsabilidade de todos nós. É verdade. E falta muito dessa consciência. Ok. Então, aí falando de consciência, daqui a pouco a gente vai para o segundo bloco, mas antes disso eu ainda posso puxar, eu quero apresentar o nosso querido Alberto Gaia. O Alberto Gaia, ele é o vice-presidente operacional e de finanças do Conselho Regional de Contabilidade, que vai ter um papel fundamental para que os fundos aconteçam, para que os conselhos sejam criados, para que não fiquemos nos 22 municípios e para que essa campanha tenha mais uma argola dentro da corrente. Tudo bem, meu amigo? Tudo bem. E eu digo que é uma alegria participar dessa Câmara com o Geraldo. Obrigado. Obrigado, meu irmão. Bem, deixa bem. Antes mesmo de provocar o Plínio, eu quero provocar você. Em que momento exatamente que os contadores, os profissionais de contabilidade, principalmente aqueles que exercem funções no serviço público, nas prefeituras, de um modo geral, eles serão responsáveis por aumentar esse fundo de 300 mil para, no mínimo, os 30 milhões esse ano, não é não? Mudar tudo. Nós podemos dizer assim que o profissional que mais faz declaração de imposto de renda é o contador. É verdade. Apesar da Receita Federal ter essa grande facilidade de fazer um sistema que é muito fácil de lidar com ele, mas mesmo assim muitas declarações são complexas e exigem que tenha um profissional que se dedique mais ao estudo desse sistema. E o profissional da contabilidade é esse, que está aí para cuidar dessa parte. Onde é que você acha que ele vai ajudar mais? Informando aos gestores municipais a respeito da necessidade da criação do fundo, etc. Ou com seus clientes, pessoa física, que estão declarando imposto de renda agora, até o dia 30 de abril? Nesses dois momentos. Mas eu diria, ainda que é uma palavra que já saiu aqui, que é a sensibilização. Eu diria que nós temos de sensibilizar os nossos clientes para que eles tomem consciência de que existe esse outro lado da sociedade que está precisando de um dinheiro que está disponível e que ele é que pode fazer essa transferência desse recurso. Eu diria que quem aperta o botão é ele. É ele. Ele só vai apertar o botão mais nada. Não é isso? Ele não precisa, como já foi dito, ele não precisa dar nada do dele. Ele vai tirar uma parte do que é do governo e o governo está dizendo, dê doi para quem você quiser. Exatamente. O que ele precisa é tomar consciência de que existe essa parte da sociedade que precisa desse recurso. Muito bem. Agora me conta uma coisa. Na hora que ele diz assim, eu vou doar para quem eu quero. Eu quero doar para os fundos de assistência, os fundos da infância e da juventude e da adolescência nos municípios. Onde é que ele aperta? Onde é que ele aperta o botão? Onde é que ele define que o dinheiro que ele quer doar vai para ali? Onde é? Eu vou perguntar para o Plínio ou para você? Não, o Plínio já disse. A gente tem que parar um pouquinho, não é não? Até porque o Almoçando com a Notícia começa com essa brincadeira aqui, mas agora é o próximo bloco, não é meu irmão? Sabe onde é que nós estamos? Nós estamos no Hotel Ponta Verde, no restaurante do Hotel Ponta Verde, que nos serve delícias maravilhosas. E é o que a gente está aguardando para o segundo bloco, quando você voltará a falar também sobre esse assunto. Ok? Ok. Valeu? Ok, gente. Lembrando a vocês do Sesmac. O Sesmac que, puxa vida, eu digo sempre, é ensino a toda prova. 45 anos de Sesmac. E agora os cursos de pós-graduação que eles estão fazendo, de primeiríssima, sem segunda, inscrições abertas. Vão lá, vai lá no sesmac.edu.com.br e você vê o que tem de curso de pós-graduação. Bom demais. Sebrae. O Sebrae que ajuda o pequeno empreendedor, o micro empreendedor a virar pequena empresa, média empresa, grande empresa. Só tem um segredo nisso. Saber ouvir que é uma das coisas mais difíceis desse mundo. Falar é fácil, ouvir, dificílimo. Ouça o Sebrae e você cresce. Ok? Pois é, Budega do Sertão, aquela coisa maravilhosa. E o Restaurante dos Corais, aqui no Ponta Verde Hotel. Não vai pagar nem mais um tostão por conta disso. E vai ter um atendimento de primeira. Voltamos já. Sua empresa joga dinheiro no lixo? Reduza os custos e proteja o meio ambiente com as consultorias do Sebrae Tech. Implemente o programa de gerenciamento de resíduos sólidos. Obtenha licença ambiental e conheça outras melhorias para a sua empresa. Você investe 20% do valor da consultoria e o Sebrae banca os outros 80%. Ligue 0800 570 0800. Sebrae. Especialistas em pequenos negócios. Toda vida é importante. Toda vida precisa de cuidado. Algumas vidas pedem pressa. Quem tem câncer não pode esperar. A Rede Feminina Nacional de Combate ao Câncer se une a milhares de vozes para dizer Preciso viver. Para isso, as ações do SUS devem ganhar celeridade, O respeito à vida está acima de tudo. Campanha Preciso Viver. Rede Feminina Nacional de Combate ao Câncer. Campanha Preciso Viver. 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 A mais de um século esta marca vem crescendo, 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 salvando gente, crescendo, vivendo solidariedade, crescendo, crescendo na guerra e na paz. Esta cruz é um símbolo, é a cruz vermelha, cruz vermelha de Alagoas. Ajude-a a crescer mais e mais e mais e livre para crescer com ela. Todo futuro é feito de escolhas e a escolha certa para o seu futuro está na melhor instituição de educação superior de Alagoas. Pós-graduação SESMAC. Especialização MBA, mestrado e doutorado para você chegar onde sempre sonhou. As inscrições estão abertas e a sua matrícula é grátis. Para mais informações, acesse sesmac.edu.br. Pós-graduação SESMAC. Você no lugar mais alto da sua carreira. Muito bem, gente. Voltamos, eu vou dizer, voltamos com um talharinho de primeira grandeza aqui no restaurante dos Corais, no Hotel Ponta Verde. Olha, restaurante de hotel não tem esse negócio de mais caro do que os outros, pelo contrário, viu? Pode vir, pode vir que não tem problema. E você vai amar, velho. Realmente é bom demais. Bom, eu estava conversando com o Alberto Gaia, que é o vice-presidente operacional de finanças do Conselho Regional de Contabilidade. Não é isso, Alberto? Então, vamos só dar conclusão àquele teu pensamento. Em relação a essa importância que os contadores e contabilistas terão, a partir de agora, mais do que nunca, e o compromisso assumido aqui no ar, de que vão ajudar a pessoa física, quando fizeram as suas declarações de imposto de renda, a... Vamos lá. Nós temos dentro do Conselho de Contabilidade um programa chamado de Programa de Voluntariado da Classe Contábil. E um dos objetivos desse programa é justamente contribuir com a destinação desse recurso. Então, nós vamos trabalhando, tentando conscientizar todos os contadores, de que eles sensibilizem os clientes para que façam isso. Esse ano, né, depois dessa campanha toda que vem sendo desenvolvida com todas essas instituições, nós estivemos lá no tribunal, junto com o doutor Otávio Lessa, e aí nós já firmamos uma parceria. Então, no momento em que tiver necessidade de ajuda dos contadores para a criação dos fundos, nós vamos estar disponíveis para contribuir com essa parceria. Bom, mas essa já é, meu querido Otávio Lessa, uma parceria fantástica, porque ajuda muito a conscientização dos municípios, não é isso? É, exatamente. Tanto dos municípios, como os próprios funcionários do próprio tribunal. Lá estamos agendados agora para segunda-feira, vai ter um encontro pela manhã, eu estou pringando, vai fazer uma explanação para os funcionários do tribunal. E, na parte da tarde, vai ter todos os conselhos, convoco os contadores, e vai ter também os procuradores de todos os municípios que possam ajudar e informar para os próprios prefeitos como é que funciona, e que o prefeito, através da sua liderança no município, passe para a sociedade como um todo de lá, e que possa também aproveitar até o dia 30 para fazer essa arrecadação, que possa beneficiar esses fundos. E aqueles municípios que, efetivamente, ainda não se habilitaram na Receita Federal para ter esses fundos, mas que trabalhe, do modo geral, se nesse ano não deu, que ele possa trabalhar esse ano, já para que o ano que vem ele tenha capacidade de receber. Esse é o trabalho que nós estamos tendo, porque, como colocou o desembargador Tutiméz, tem que sensibilizar. E a proposta, Tutiméz, exatamente foi isso. Quando nós conversamos a primeira vez com o doutor Plínio, a gente tinha que ter a figura do delegado da Receita para passar a credibilidade e das instituições com o doutor, porque senão, eu mesmo, eu vi a primeira vez, se Rondônia, quando eu cheguei, procurei o Plínio, Plínio, eu quero saber, para não entrar numa fria, eu mesmo não tinha nenhuma informação que poderia fazer isso. Muito bem. Então, se a pessoa não se sente segura daquilo que pode fazer, ele não vai arriscar ter problema com a Receita Federal. Então, todos esses órgãos, todos esses trabalhos que nós estamos tendo, é exatamente para passar e dar credibilidade, e através do meio de comunicação, que está nos ajudando, o seu programa, tem Gazeta, vários programas, tem nos ajudado. O Plínio já está quase convidado para trabalhar numa novela da Globo, porque ele está em todos os programas de televisão, de rádio, de tudo, que bom. A figura do Plínio, ela é primordial para que todas as pessoas sintam segurança, porque quem comanda a Receita, então, se a pessoa sente que aquilo, a Receita está colocando com simplicidade, uma linguagem que todo mundo entenda, e aí, atrás disso, vem o Ministério Público, Tribunal de Justiça, Contabilidade, todos. O Tribunal de Contas, na verdade, a gente se empolgou, e o nosso papel é no sentido de apoiar os conselhos, no sentido de treinar eles a fazer essa prestação de contas, que é eventual, lá na frente, a Receita Federal vai querer essas prestações de contas, a ensinar também para como analisar um projeto direcionado para a infância e a juventude, e esse projeto ser, na verdade, significativo e de forma correta. Esse é o papel nosso, que nós estamos encampando, e além de ser um fator multiplicador, que esse é o que é o mais importante, passando a credibilidade necessária para que isso aí só venha a crescer. Mas, Rolotá, você falou que esse é o papel do Tribunal de Contas, que eu acho que ele é muito maior ainda, baseado naquela tua tônica de... Veja que coisa interessante, é uma outra união. capacitação e qualificação dos gestores municipais, também para entenderem que podem criar os fundos, e que os fundos podem ser altamente beneficiários para o município, para a infância e juventude daquele município. Acho que é um grande papel do Tribunal aí, não é? Geraldo, a gente está passando, com a ênfase até maior. Não é que pode, eles têm obrigação, como gestor, de ter responsabilidade com aquela sociedade que ele comanda. Claro. Então é isso, o trabalho de MED, todos, o doutor Birajara, estão trabalhando na AMA para mostrar, prefeito, não é uma coisa que você tem opção, não, é uma obrigação, faz parte da sua função. E se não sabe, passa a saber. E passa, e nós estamos ali para ajudar. Estamos aí, já deixamos aberto de ir lá, de ensinar, de tudo, tanto na Receita, todos aqui estamos abertos a ser o grande parceiro deles, no sentido de que ele chegar. E nós temos, se Deus quiser, o ano que vem, os 102 municípios aptos a receber esses recursos. Muito bem, deixa eu perguntar ao Plínio uma coisa interessante, para depois passar para Marília e para o Birajara. Plínio, como é que você vislumbraria, matematicamente, se nós tivermos aí uma possibilidade de 50% de melhoria em relação ao ano passado, aí é até pouco, é muito pouco, vamos crescer. Com uma campanha como essa, o que você acha que pode acontecer? A minha expectativa é de conseguirmos pelo menos o triplo do que vem. Sim, que é muito pouco ainda. Exatamente. Mas o sonho para esse ano, pelo menos meu, é um sonho do milhão, do primeiro milhão. Primeiro milhão. só fazer destinação no ano passado, no ano de 2018. Ora, por que não chegar a mil esse ano? Não é? Então, a visita que já se fez a tantos órgãos, não é? E o apoio que estamos tendo também de todos os órgãos procurados, viabiliza, inclusive, palestra para os seus funcionários. E eu, talvez eu esteja até achando pouco, não é? Da capacidade do Alagoano de fazer isso. Mas, meu sonho é chegarmos, pelo menos, no primeiro milhão. Muito bem. Aí eu pergunto a você. Você chegou no primeiro milhão. Como é que esse milhão é realmente aplicado? E como é que ele é contabilizado? E como é que ele é verificado que realmente houve uma aplicação correta por parte dos municípios? Vamos começar pelo momento da destinação. É feita a destinação no momento em que, digamos que eu resolva fazer destinação para três fundos diferentes, para três cidades diferentes. Ok. Que você pode fazer isso? Posso. Ah. Posso fazer para a cidade de Alagoas, para a cidade do Ceará, do Rio de Janeiro, de onde eu quiser. Ah, tá. E, mas, no momento em que eu preencho um DAF, o DAF... Por favor, façam só para a Alagoas, viu? Só para a Alagoas. Então, no momento em que eu preencho o DAF, esse DAF já traz o CNPJ do fundo. Um campo referência, não é? Já traz lá o CNPJ do fundo. A Receita Federal, ao invés de repassar esse dinheiro para o Tesouro, repassa diretamente para o fundo. Qual a condição para o repasso para o fundo? E está totalmente legalizado. Então, aquilo ali chega rapidamente no fundo. Agora, esse fundo é o mero guardião do recurso. Esse fundo não faz nada a não ser guardar o recurso. Muito bem. Através de uma conta bancária, em banco público, etc. Paralelamente a isso, o Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente é exatamente quem delibera sobre a aplicação do recurso. Escolhe onde aplicar. Não é bem assim. As entidades que trabalham com criança e adolescente, essas entidades preparam projetos que beneficiem crianças e adolescentes, apresentam ao Conselho. E o Conselho, em achando que aquilo ali realmente... Primeiro, se a entidade está legalizada. E segundo, se atende ao que é destinado. Certo. Nesse caso aí, aprova. Aprovando, autoriza o fundo a entregar o recurso à entidade. Muito bem. A entidade aplica o recurso e ao aplicar o recurso presta contas a dois atores. O primeiro ator ao Conselho e ao Ministério Público do Estado. Ah, muito bem. Então o fundo, ele repassa o dinheiro para as ONGs, digamos assim. Para qualquer entidade que trabalhe com criança e adolescente. Contas é feito ao Ministério Público, isso é muito importante. Exatamente. Ao Ministério Público e ao... E ao próprio Conselho. E ao próprio Conselho Municipal. Exato. Agora, é o recurso que interessa a outros atores também. Muito bem. Aí eu pergunto ao meu querido amigo Birajara. O Birajara, você que sabe de todas essas dificuldades, qual seria a política de escolha de aplicação desses recursos a partir do Conselho? Bom, a política deve ser a política da boa aplicação do recurso. Da instituição indônia. Porque a instituição que tem interesse em executar um projeto, vai apresentar esse projeto ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Ou ao Conselho Estadual. Pode ser até mesmo ao Conselho Nacional, para garantir, tentar que esse projeto seja aprovado pelo Conselho. Então, o Conselho, depois de fazer uma análise, que deve ser uma análise criteriosa, vai autorizar o financiamento daquele projeto. Então, a instituição vai receber os recursos para executar aquele projeto. Digamos assim, como exemplo, uma instituição que quer criar uma banda de música no município. Pode fazer um projeto de aquisição do material, dos instrumentos e contratação de professor e tal, só que a contratação do professor não pode ser permanente. Seria para um determinado tempo. Porque pagamento do professor, no caso, seria obrigação do município, da política pública, ou da educação, ou da assistência social. Mas, aquele projeto que foi apresentado, que foi aprovado, é o que vai receber esse recurso. Agora, é bom também esclarecer que o ideal é que se faça a destinação para o contribuinte, que se faça a destinação para o Estado de Alagoas. Claro, sem dúvida. E é onde ele vive, onde ele mora e onde ele vê as coisas acontecerem. Então, o ideal... Eu acho que, na hora que isso pegar, o porquê meu fã não disse na Lagoa, vai ser muito maior do que eu vou mandar para a Bahia... Com certeza, e ele pode estar ali perto, inclusive, fiscalizando a aplicação desse recurso. Que essa fiscalização não é só do Ministério Público e do Conselho Municipal, da criança e do adolescente, mas também do cidadão. Qualquer cidadão tem o direito de fazer uma fiscalização, até porque ele está sendo aplicado recursos públicos, que é uma renúncia de receita que o Tesouro Nacional fez, o governo federal fez, mas se trata de recurso público que foi da destinação dos recursos do Imposto de Renda. É verdade. Então, tem essa fiscalização. Eu quero esclarecer também que não há nenhum perigo, porque se criou uma informação de que um contribuinte que faz destinação para os fundos da Infância e da Juventude, ou qualquer outro fundo, que normalmente cai na malha fina, isso... Essa informação... Pois é, isso não é verdade. Se ele destinar os 3% na própria declaração, porque é o próprio sistema que faz o cálculo... Com certeza. Ele não tem como ir para a malha fina, a não ser que o cálculo seja errado. Piragera, foi tão bom você puxar isso, porque o Plínio já está ali, está doido para dar essa resposta. Não, Plínio. Diga aí, Plínio. Interessante... Malha fina, Plínio? Interessante, não, de forma nenhuma. Veja, a comprovação é o pagamento. Eu fiz um pagamento de um DARF diretamente para um fundo. Aquela já é a comprovação. O próprio sistema da Receita já incorpora aquela informação e não há possibilidade nenhuma do contribuinte incidir em malha. É, agora, aquele que já está sabendo que está na malha fina, ele não pode fazer isso para burlar a malha fina. Pode? Não pode. Não, de forma nenhuma. Claro que não. Essa não é razão para a malha. Para a malha. Há outras. É verdade. Olha, já que falou em malha fina, deve estar todo mundo apavorado lá. Eu vou dar um minuto aqui de relax para os meus convidados. Convidados também do Hotel Ponta Verde, ok? Eu recebi aqui um vouch, que dá direito a uma diária em apartamento duplo, categoria Vila, no Hotel Ponta Verde Praia do Francês, com café da manhã incluso e tudo mais. E aqui estão os nomes dos meus convidados. Eu vou convidar a Valéria Barros, que tem ajudado muito o conselheiro do Tribunal de Contas, o presidente do Tribunal de Contas, o Otávio Lessa e a todos, de modo geral, que estão aqui, a fazer um monte de programações por aí a fora. Não é, Valéria? Tudo bem? Como vai você? Deixa eu pegar aqui o microfone do Tutibete para você. Tudo bem? Tudo ótimo. Tá bom? Tudo jóia. Almoço maravilhoso, com pessoas ilustres, para ajudar a gente na... Agora você vai ter... Ao desenvolvimento das crianças, não é isso? Você vai ter um aqui que vai amar você e outros que vão te olhar assim, ó. Duvida. Tira o nome aqui. Duvida. Me dê meu dia. Me dê. Não. Deixa eu abrir? Você quer abrir? Eu deixo. Vai, abre. Pronto. Mas é danada. Faça suspense, viu? Não é assim, não. Faça suspense. Vamos ver qual dos nossos convidados ganhou isso. Alberto Gaia. Alberto Gaia. Olha aí. A grande Alberto. Alberto, olha, tá aqui seu voucher. Você vai passar, olha lá, leve lá. Que coisa boa. Obrigado. Obrigado à organização dos hotéis Ponta Verde. Obrigado. Mas obrigado mesmo aos meus amigos que fazem o Ponta Verde. Ô, gente boa, né? Gente boa demais. Que coisa boa. Obrigado. Alberto, usufrua, viu? Usufrua bastante disso que vai ser bom. Ah, não. Tenho dúvida disso. Me diga uma coisa, minha querida promotora Marília Serqueira Lima, promotora de justiça, na execução da infância. Você acha que quando os conselhos municipais e os fundos municipais começarem realmente a poder aplicar na educação dessa juventude que está solta por aí, dessa infância que está solta por aí, as execuções vão diminuir? Eu não tenho dúvidas disso. É realmente algo que vai modificar a própria dinâmica da realidade. porque se nós não investirmos na questão da vulnerabilidade social, não dermos oportunidades, não desenvolvemos os potenciais de tantas crianças que não têm a mínima possibilidade sequer de ir à escola, sequer de pensar o que eu vou fazer mais adiante. Porque esse é um pensamento a partir da classe média, não é? Ah, eu quero ser isso ou aquilo, conversa com o pai, com a mãe, enfim, é com o responsável. E muitos, 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 muitas crianças não têm a mínima possibilidade nem de pensar nesse o que é que eu vou fazer. É o que é que eu consigo? Como é que eu consigo essa inclusão? Porque não é oportunizado tal inclusão para todas as crianças, como deveria ser. Então, se há um processo de inclusão numa fase anterior, numa vivência primeira, na fase do aprendizado, na fase da construção da identidade, na importância da primeira infância, depois como se segue, depois o conflito de se tornar adolescente, onde se quer os direitos do adulto, mas não sequer os deveres dos adultos. Então, é uma fase eminentemente de conflitos, conflitos pessoais e conflitos sociais. E, obviamente, que é uma fase de vulnerabilidade também bem peculiar para o chamado conflito com a lei, que alguns nomeiam como a fase da prática do ato infracional. Então, o que fazer? Porque, se tivermos um investimento na educação, a distribuição de oportunidades, a descoberta de habilidades entre as crianças e os jovens, os potenciais a serem possibilitados dessa inserção no mundo sócio-familiar, com certeza, muitos daqueles que ficam encantados, como já foi dito aqui, assediados por um mundo fake, que é um mundo fake, que é o mundo da criminalidade, o mundo das possibilidades fakes, mas que, aparentemente, é um mundo de suposta inclusão. Vai-se ter uma outra possibilidade. Eu gostei muito disso que você falou agora, até para alertar muita gente que ainda não entendeu isso, quando você fala da suposta inclusão. Os traficantes, por exemplo, achando que fazem um trabalho social e que ficam com aquelas pessoas sob o seu domínio. Quando, na realidade, esse não é o papel de traficante, é o papel do Estado. Não é isso. E da sociedade como um todo. Supostamente, eles estão ofertando o que não é possibilitado pelo Estado, pelo poder público. Perfeitamente. Nas suas esferas de atuação. E, quando se tem essa possibilidade, essa, vamos dizer assim, essa polarização em termos de igualdade, ainda que de uma forma ou que de outra, atendendo a todas as realidades e peculiaridades, então, creio que isso que nos dizem são os dados de pesquisa. É possível, sim, uma diminuição no problema que está lá na ponta. Porque a prática do ato infracional, essa prática do crime, como nós chamamos para os adultos, é, muitas e muitas vezes, se tem como causa essa não inclusão. Essa não inclusão. Essa não inclusão. É uma causa gritante. Meu caro Totimés, por favor, você, presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, uma pessoa que veio brigando por posições no bom sentido, posições, sobretudo, de coerência, desde aquela época em que foi secretário de Justiça do governo, Ronaldo Lessa, e que mostrou que era possível mexer com a questão dos presidiários, de modo geral. Você conhece bem essa coisa e esse sistema. através do dinheiro, através da sociedade, através dessa sociedade que passa a ter, agora, mais do que nunca, com essa ideia magnífica que o Plínio Feitosa, delegado da Receita Federal, leva ao público com outras entidades, como o Tribunal de Contas, como o Ministério Público, de modo geral. É possível que a sociedade, pela primeira vez até, possa dizer assim, eu vou ajudar, eu vou ajudar com a minha destinação, eu vou ajudar essa infância, essa juventude, a sair desse caos existente nesse país, principalmente em Alagoas? Eu não tenho dúvida. É uma questão de informação e de sensibilização, né? E de sensibilização. E uma percepção óbvia. Qual é a percepção óbvia? Nós vivemos com os outros, com convivência social. E se queremos uma convivência social menos conflituosa, nós temos o dever de fechar as portas dos motores dos conflitos. Me parece óbvio, né? E um dos motores do conflito é exatamente a carência dos nossos adolescentes e das nossas crianças, que são carências muito grandes, né? Porque, na verdade, veja, e aqui um pouquinho de uma reflexão, vamos dizer, um tanto quanto filosófica. O que difere o homem, enquanto espécie, dos outros animais, é a capacidade que o homem tem de projetar o amanhã. Perfeito. Nenhum outro animal projeta o amanhã. Só o homem. É verdade. Projetar o amanhã é sonhar. Só o homem sonha. Quando você tira do homem, jovem, criança, adolescente, a possibilidade de sonhar, você embrutece ele à condição de animal, de fera. E é impossível trabalhar racionalmente com o animal, com a fera. Então, daí a importância de intervir nesse processo, né? E não há, olha, a parte de qualquer romantismo, não há política pública mínima que seja sem dinheiro. Com certeza. Tem que ter dinheiro. Com certeza. Tem que ter dinheiro. Se não tiver dinheiro, não tem política pública. É verdade. Porque não custam barato, custam caro. Nós todos aqui, em maior medida, somos gestores. E sabemos disso. Perfeitamente. E onde buscar o dinheiro? O dinheiro não cai do céu. Não, de jeito algum. Né? O dinheiro vem de algum lugar. O que o Plínio propõe nesse momento é uma... Eu vou usar um termo da minha cidade, do interior. Na verdade, a gente descobriu uma botija. Uma botija extremamente saudável. Beleza de comparação. É isso mesmo. É uma botija saudável, onde buscar um dinheiro fértil, né? Um dinheiro limpo, um dinheiro que seja capaz e ajudar a reverter esse quadro, né? Muito bem. Agora, veja bem. Otávio Lessa, por favor. Isso é de uma... Olha, é importantíssimo isso que pode ser dito aqui. Porque o Tribunal de Contas trata com a transparência, trata com a legalidade das coisas. Não existe coisa mais legal hoje do que a sociedade poder dizer, eu botei o meu dinheiro em tal coisa, eu vou ter tal retorno, mas eu botei legalmente o meu dinheiro lá. Diga, por favor, como isso é bonito e é bom. E, na verdade, ele vai solucionar. Vai solucionar. A carência é tanta e a necessidade da sociedade de ter hoje e buscar, você vê passeadas e mais passeadas buscando paz. Como é que você busca paz? O que eu tivesse falado, você tem que investir. Não adianta, tem que investir. Com certeza. Não é? Se você não investir, se você não tiver a formatação de um planejamento para você buscar resultados, a gente não sai. E aí, onde existe uma outra ponta, que eu vou aproveitar para falar, que a gente não avança mais, tanto na parte municipal, estadual, até federal, porque não existe planejamento, o que eu disse? Claro. Não planeja nada, é tudo, é o gestor de plantão que determina. E, às vezes, você está lá, eu vi, agora, só aqui, nós estamos com, eram 200 milhões de obra parada. Aqui a gente fez um levantamento, o Brasil inteiro fez, de obras paradas. Por quê? Porque, e é jogado fora. Você tem um recurso jogado fora, porque aquilo que ficou parado lá, quando você vai refazer, aquele dinheiro praticamente foi jogado fora. Então, a gente tem que legislar no sentido de, você só pode começar uma obra nova se você terminar a antiga. E seja, a gente precisa mudar, aí, parte a parte cultural, a sociedade exigir do gestor, ser cidadão mesmo. Eu quero assim, porque você tem responsabilidade, você não quis ser eleito, vamos buscar a solução do nosso município. Planejar, não acredito e não funciona. Eu trabalhei muitos anos da minha vida na iniciativa privada. E eu vi o resultado concreto, porque apenas teve planejamento. Entendeu? E estamos fazendo, e eu estou contribuindo na minha parte. O próprio tribunal não tem planejamento até hoje. Nós estamos buscando planejamento. Há três, quatro, cinco anos, para a gente saber aonde a gente quer chegar. Bom, eu vou pegar esse seu gancho, pedir licença para ir aos comerciais, mas logo depois eu queria que você continuasse, você, o Plínio, todos vocês, em cima disso que você colocou agora. Planejamento. Mas vamos tirar o planejamento do Estado, vamos tirar o planejamento do município, e vamos botar o planejamento em mim, em você, na Joana, no João, no Joaquim. O planejamento para aplicar o meu imposto de renda em favor da sociedade. Que é isso que a gente precisa passar nesse programa. Gente, ninguém está querendo tirar o dinheiro de vocês. Muito pelo contrário. Eu queria continuar com esse assunto com você, com o Plínio, com todo mundo, exatamente para fazer essa provocação. Faça o seu planejamento da sua declaração de imposto de renda, onde você não vai perder nada. Mas você vai ajudar esse pequeno Estado a crescer e dar um exemplo no Brasil. Vamos lá, Sesmac, e vai ser rápido. Sesmac, Sebrae, Bodega do Sertão, e olha aqui, olha aqui o Restaurante dos Corais, no Hotel Ponta Verde. Venha, porque vale a pena. Voltamos já. Sua empresa joga dinheiro no lixo? Reduza os custos e proteja o meio ambiente com as consultorias do Sebrae Tech. Implemente o programa de gerenciamento de resíduos sólidos. Obtenha licença ambiental e conheça outras melhorias para a sua empresa. Você investe 20% do valor da consultoria e o Sebrae banca os outros 80%. Ligue 0800 570 0800. Sebrae, especialistas em pequenos negócios. Sebrae, especialistas em pequenos. Toda vida é importante. Toda vida precisa de cuidado. Algumas vidas pedem pressa. Quem tem câncer não pode esperar. A Rede Feminina Nacional de Combate ao Câncer se une a milhares de vozes para dizer Preciso viver. Para isso, as ações do SUS devem ganhar celeridade. O respeito à vida está acima de tudo. Campanha Preciso Viver. Rede Feminina Nacional de Combate ao Câncer. A mais uma das coisas que você acha 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 A mais de um século esta marca vem crescendo, 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 salvando gente, crescendo, vivendo solidariedade, crescendo, crescendo na guerra e na paz. Esta cruz é um símbolo, é a cruz vermelha, cruz vermelha de Alagoas. Ajude-a a crescer mais e mais e mais e lhe para crescer com ela. Todo futuro é feito de escolhas e a escolha certa para o seu futuro está na melhor instituição de educação superior de Alagoas. Pós-graduação SESMAC. Especialização MBA, mestrado e doutorado para você chegar onde sempre sonhou. As inscrições estão abertas e a sua matrícula é grátis. Para mais informações, acesse sesmac.edu.br. Pós-graduação SESMAC. Você no lugar mais alto da sua carreira. Muito bem, gente. Voltamos ao nosso Almoçando com a Notícia de hoje. Coisa boa. Que tema bom, né? Que tema bom que o nome... Olha, vamos botar o nome bonito. O nome é a importância do imposto de renda de pessoa física na destinação aos fundos da infância e adolescência. É muito bonito o negócio. Mas é bonito e é factível. Você já viram nos dois primeiros blocos que é absolutamente factível. Não tem nada a ver. Você não vai perder dinheiro nenhum. Você, pessoa física, você vai dizer, eu quero destinar tanto daquilo que eu tenho a restituir ou não tenho a restituir ou a pagar, para tal fundo, assim, assim, aqui em Alagoas. Pode ser no Brasil todo, mas não nos esquece. Aqui em Alagoas, nos municípios de Alagoas, para que a infância e a adolescência, não é não? Então, em função disso, e esse é o tema do programa, a gente estava conversando, meu querido Otávio, sobre depois que entra o dinheiro no fundo, é preciso que o fundo ou os conselhos destinem a que uma determinada ONG ou organização, sei lá, elas façam os seus projetos e peçam parte desse dinheiro. Não é isso? Exatamente. Para ajudar a adolescência e a juventude. Fundamental. Depois de 30 de abril, que é a última data de você poder fazer essa destinação, nós criamos um programa, um cronograma, e vamos fazer isso com a ajuda de todos, de criar, principalmente com as universidades, a formulação de projetos. De projetos. E o projeto, ele vem agregado também aos conselhos. Os conselhos têm que estar também treinados a poder analisar um projeto, a poder, na hora da prestação de contas, saber como é que faz a prestação de contas, que vai ter que ser feita para o Ministério Público, e que a Verbas atenda aquilo que é a destinação do fundo, que a criança adora. O Tribunal de Contas pode ajudar muito nessa questão da prestação de contas, por exemplo? A nossa participação é exatamente nesse sentido. Nesse sentido. É passar a adesão, acreditar na proposta, mostrar que nós estamos juntos diante de todas essas pessoas importantes que estão aqui, e que nós vamos ajudar da melhor forma possível, porque entendemos que é um dos caminhos para a gente melhorar a nossa sociedade. Eu não tenho a menor dúvida quanto a isso. O que você acha, meu caro, ali, olha, ali é o homem da, o Alberto Gaia, que é o vice-presidente operacional e de finanças do Conselho Regional de Contabilidade. Que responsabilidade nesse programa tem os contadores e contabilistas? É, tem, né? Antes de mais nada, antes que alguém fique me perguntando se eu estou dizendo besteira ou não, você, por favor, diga aí aos leigos, Qual é a diferença entre contador e contabilista hoje? O contabilista é todo profissional de contabilidade. Muito bem. Essa é a denominação. Muito bem. O contador é o profissional de nível superior. Muito bem. Muito bem. Está explicado? Então vamos em frente. O que não quer dizer que o contabilista não possa dizer a você como fazer. Ah, sim, sem dúvida. Não é verdade? Ele está pronto também, até porque nós, no Conselho, fazemos todos os anos cursos de preparação para os contadores fazerem o imposto de renda. Nós temos uma parceria com a Receita Federal que disponibiliza todos os anos o pessoal da Receita Federal para estar conosco lá dentro. Quantos são os contadores que hoje fazem imposto de renda de pessoa física para outras pessoas? Os profissionais ativos hoje dentro do Conselho, perto de 3.700 contadores. 3.700. Vamos multiplicar isso por 10 para cada um? Dá uma porção de gente. Dá um bocado de gente. Dá 30 mil, não dá? Dá 30 mil, né? Então eu quero falar com eles, esses 3 mil aí. Gente, olha a responsabilidade que eu estou jogando, nós estamos jogando em cima de vocês, que fazem imposto de renda para essas pessoas. Fazem, todos fazem. Então, pelo amor de Deus, esclareçam de que a destinação é de uma importância fundamental, não é? Esclareçam e sensibilizem. E sensibilizem. Porque às vezes até consegue esclarecer, não consegue sensibilizar. É verdade. Esse é o grande papel nosso aí dentro desse trabalho que nós estamos fazendo. Então, nós vamos estar como voluntários também trabalhando dentro desse projeto. Porque nós acreditamos também é que todo voluntariado, ele motiva e incentiva a solidariedade. Então, por isso nós estamos participando muito dentro desse projeto. Eu gostaria muito de cada vez mais, inclusive, provocar vocês do Conselho de Contabilidade, a provocarem os seus associados. Da simplicidade. Gente, olha, eu estou fazendo seu imposto de renda aqui. Eu aqui posso fazer isso, que não vai prejudicar vocês. E vai ajudar a infância e a juventude em cada lugar, em cada município. Tão simples, não é? Era só isso. Era mudar o conceito de imposto de renda em relação a isso. Só. É, e nós vamos estar, já na próxima semana, você ainda vai falar dos eventos, mas já na próxima semana, dia 12, nós vamos estar tendo mais um treinamento para os contadores lá. Que beleza. O foco dessa mensagem que vai ser transmitida lá com o pessoal da Receita Federal é a destinação desse recurso. Muito bem. Eu fiquei muito impressionado com o número de 3 mil. Vocês não ficaram? 3 mil ajuda, não ajuda, Plínio? É, esse número eu já conhecia, não é? Já conhecia. A Receita trabalha muito próximo do pessoal do Conselho Regional. Não, mas é que eu fico lembrando dos 300 mil do ano passado. Ah, sim. Você quer um milhão e eu não quero, eu quero muito mais do que um milhão. Não é porque só 3 mil já trabalham com... Pô, vamos botar isso lá para cima, né? Vamos colocar. Vamos provocar esses contadores, né? Vamos ver se cada um faz 10. Eles são de uma importância fundamental, meu amigo. Não é, Gaia? E nós estamos agora... E quer saber de uma coisa? Você já é meu convidado para um bate-papo especial, eu e você, antes do dia 30 de abril, que é para provocar mais ainda. Está combinado. Fechado? Está fechado. Porque a gente tem que provocar cada vez mais. Vamos sim. Sabe o que vai acontecer segunda-feira, lá no Tribunal de Contas, no auditório do Tribunal de Contas? Vocês sabem o que vai acontecer? Então eu vou dizer a vocês. Vai acontecer um fórum sobre a importância do imposto de renda pessoa física na destinação aos fundos da infância e adolescência. Isso tudo que nós discutimos aqui, lá no auditório do Tribunal de Contas, uma das parcerias desse assunto, não é, meu caro Otávio? É abrir o nosso auditório, abrir o nosso Tribunal de Contas, para que essas coisas aconteçam. Eu queria que você falasse sobre isso. É, exatamente, Geraldo. É mais um... É essa parceria que o Tribunal também entra, é, né? Abrir esses espaços. Vai ser a segunda-feira, às 14 horas, o nosso doutor Plínio irá fazer a explanação. Está sendo... O público vai ser todos os contadores, todos, que aproveitar, que escutem esse programa. O que não fizeram as inscrições, pode ir também, vai na hora. Pode fazer na hora, não tem problema. Os procuradores... Outra coisa. Estamos... Não tem nada pago. É gratuito. É gratuito. Por favor. Os procuradores, de um modo geral, principalmente o da Associação dos Municípios, que eles criaram a associação, e os gestores. Nós estamos convocando também, mais uma vez, tanto os vereadores, como os prefeitos, para que eles possam participar. Eu acho que é de uma importância, esse público vai ser... Estamos aguardando um público fantástico, aproveitando também esse espaço, como o programa passa sábado e domingo, vamos ver se... Pois é, segunda-feira, gente. Ah, acaba da cachaçinha, cervejinha, etc., no sábado e domingo, use e abuse dela, porque vale... Olha o cheio, faz parte da vida. E é... Olha aqui, ó. Um brilho a você. Faz parte da vida. É lógico, sem dúvida alguma. Não é, Tutimedes? Ah, meu amigo, presidente do Tribunal de Justiça, vai abrir mão disso? Vai nada. Então, meu amigo, presidente do Tribunal de Conta também, vai abrir do seu ouro de pá? Vai nada. De importância alguma. De importância alguma. Faz parte da vida. Não existe essa possibilidade. Faz parte da vida. Mas, nesse fórum... Ô, Valéria, vem cá, Valéria. Vem cá. Vamos pegar o microfone aqui do presidente Tutimedes. Vem cá. Quais são os palestrantes que nós vamos ter no fórum na segunda-feira, por favor? Você que ajudou tanto a fazer esse trabalho. Eu não tenho como que você tenha posto uma tabela tão pequenininha que eu não enxergo. Pronto, vamos lá. Diga aí. Ó o microfone bem pertinho. Nós teremos duas palestras. A primeira é o programa Destinação e as alterações do Imposto de Renda Pessoa Física. Os nossos palestrantes, doutor Plínio Feitosa e doutora Adélia Lima. A segunda palestra é a importância dos fundos na proteção às crianças e adolescentes. Contaremos com os dois palestrantes, doutora Fátima Pirauá e doutor Ubirajara Ramos. Parênteses. Um beijo especial para você, Fátima. Você sabe o quanto você mora no meu coração. Vamos lá. E logo após, teremos uma mesa onde serão esclarecidas todas as dúvidas. E nessa mesa de debate nós contaremos com doutor Plínio Feitosa, doutora Adélia, doutora Fátima Pirauá, doutor Ubirajara Ramos, doutor Alberto Gaia, doutora Marília Serqueira, doutor Carlos Eduardo e doutora Giselda Barbosa. Será o momento que nós estamos, inclusive, dando mais tempo para que realmente todas as dúvidas possam ser tiradas. Se bobear, eu vou dar uma cadeira para ela no Santo Manotista. Está vendo, gente? Obrigado, Valéria. Obrigado mesmo. Ela que realmente ajudou muito na organização desse evento. Isso é muito importante. Não é, Otávio? É outra parceria do tribunal. Outra parceria do tribunal. Mais uma, não é? Mas é... Você falou aí, mais uma parceria do tribunal. Meu Deus do céu, quantas vezes você falou em parceria e você sempre fala? Você diz, parceria é fundamental. Não existe. Nada. Você sozinho, você não vai alugar. Não faz nada alugar nisso. Nada. Alugar nisso. Seu... Opa! Ok. Nós, sem parceria, Geraldo, aí tu vai alugar nisso. Não vai alugar nisso. Não vai em todas as áreas. A gente vê os problemas dos municípios, as dificuldades financeiras. E a gente está vendo que eles estão saindo através de consórcios. Exatamente. Ele tem o consórcio da energia pública, você tem o consórcio do lixo. Do lixo. Acabou com lixões. Você tem o consórcio agora que eles estão fazendo para comprar. Para que cada município pobre comprar uma máquina, um trator? Espera aí. Vamos ver. Junta aí os dez municípios mais próximos. Compra. Cada um fica com um mês. O outro ano, você muda o mês, que é o mês que chove. Você pega o mês ruim, mas o ano que vem pega... Tudo é parceria. Deixa eu fazer uma pergunta. Posso fazer uma pergunta idiota? Idiota não, que você não faça pergunta idiota. Não, mas eu vou fazer uma pergunta idiota. É possível. Ele me falou que você tem 22 municípios que já estão com os fundos. Sim. 26 agora aumentou. Nós temos 102. É. É possível fazer um consórcio de três, quatro, cinco municípios para fazer um fundo para eles? Não, né? Não. Aí tem que ser individual. Legalmente, não, né? Tem que ser individual. É. Você dá uma prestação de conta que é muito complicado. Não, mas não custa nada perguntar, né? É. Está certo. Não é? Eu não tenho vergonha de perguntar mesmo. Não, tem que perguntar. Tem que perguntar. Não é? Não. Todo mundo tem que perguntar. Pergunte o que é que vai mudar no seu imposto de renda se você fizer uma destinação. Pergunte. Pergunte ao seu contador. Pergunte a quem faz o seu imposto. Pergunte a você próprio. Vá lá no site da... Pode ir no site do imposto de renda. Pergunte a receita. Pergunte a receita. Pronto, diga aí. Como é que ele pergunta a receita isso? A primeira, há perguntas e respostas do imposto de renda que eu reputo como um dos mais completos. É muito raro você ter uma determinada situação que não tem a resposta nesse perguntas e respostas, que está lá no portal da receita. E há também o serviço de plantão. Certo. Nessa época, principalmente na época da declaração, a pessoa faz um agendamento, o contribuinte faz um agendamento, comparece lá naquela hora marcada e tem um servidor para atendê-lo e tirar sua dúvida. Muito bem. Então há todos esses canais. A própria declaração do imposto de renda facilita bastante. Não é isso mesmo, Alberto? Facilita bastante, porque lá também ele pode tirar suas dúvidas. Quer dizer, o canal existe, está aberto, é só aproveitar. Muito bem. Agora, outra coisa. Como é que você sabe se o seu município tem o fundo ou tem o conselho da infância e da juventude? Quem responde a isso? Meu caro Birachara Ramos, por favor. Bom, para fazer a destinação... Exato. É o próprio sistema do imposto de renda, ao fazer a declaração, ele vai aparecer, quando ele clicar para fazer a destinação, vai aparecer os municípios que estão habilitados a receber. Bom, mas vamos dizer que eu seja do município que não tem o fundo e eu quero pedir, eu quero reclamar o prefeito, eu posso ir lá reclamar, não posso? Pode, com certeza. Não vai valer mais para esse ano, mas... Era uma colocação que eu ia fazer... Ao Ministério Público. Ao Ministério Público. São 26. São 26. É. Então, é outra coisa... No ano passado, para isso, aumentamos 4. Com o trabalho... Com o trabalho que fizemos, que não foi... E foi um trabalho pesado. Então, a gente precisa sensibilizar também os gestores municipais para criarem seus fundos. E a sociedade, o cidadão, pode fazer essa cobrança. Bom, agora... É como o presidente... O gestor que não cria o fundo está abrindo um monte de recurso. Exatamente. Não fica sem microfone. Não fica sem microfone. O gestor que não cria o fundo está abrindo um monte de recurso. Está abrindo um monte de recurso. A gente disse isso com todas as letras, nas reuniões que a gente tem feito, fizemos com os prefeitos, fizemos com os secretários municipais de assistência social, explicando. Mas parece-me que a capacidade de sensibilização dos gestores não é tanto assim, não respondeu à altura do que nós esperávamos. Muito bem. Eu tenho que provocar um cancro, que não é nosso de Alagoas, mas é do Brasil como um todo, que é a burocracia. Então, eu tenho que perguntar, até para facilitar as coisas. A burocracia para abrir um fundo desse, ou fazer um conselho funcionar, é muito grande? Olha, primeiro, precisa da lei. E todos os municípios do estado de Alagoas têm a lei. Muito bem, da lei municipal. Todos já têm lei. Todos. Peraí, todos os municípios, os 102 municípios têm a lei. Tem lei. Não, tem a criação do fundo. Não, tem a lei que cria. O conselho municipal é dos direitos da criança e do adolescente, cria o conselho tutelar e cria o fundo. Muito bem, e os 22, 26 que o nosso querido... Pois é, não basta ter lei, tem que pegar a lei e fazer da lei uma realidade. Muito bem, então, essa fazer da lei uma realidade, prefeito, estou falando com você, é muito difícil? Olha, veja só. Não, não é tão difícil. Primeiro você vai à receita e providencia... Eu não, prefeito. Providencia um CNPJ para aquele fundo. Para aquele fundo. Não é o do município. Foi criado na lei, mas ele não existe fato de direito, é esse? Exatamente. Muito bem. Então, ele passa a figurar aí com um CNPJ. Muito bem. A partir daí, ele vai ao antigo Ministério dos Direitos Humanos. Certo. E, antes disso, ele abre uma conta bancária num banco público. Ok. Feito essas duas, tomadas essas duas providências, ele vai agora a esse site, né, do antigo Ministério. Ministério dos Direitos Humanos. Lá, ele preenche um formulário eletrônico e já cadastrou o fundo. Muito bem. Isso é feito até o dia 15 de outubro. E o conselho? O conselho, bom, o conselho aí, eu deixo aí para o doutor Birajara para ele explicar. É, o conselho está lá criado na lei e tem que estar lá. O conselho tem que fazer uma eleição, digamos assim, para escolher os representantes da sociedade civil. Birajara, vamos fazer um negócio nós dois e mais a nossa querida Marília. Vamos fazer uma sacanagemzinha com o presidente do tribunal, vamos? Porque ele, 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 ele está ligado, é ele que faz a, ele é que aprova a prestação de contas dos municípios. Ele é assim com a AMA, porque a AMA, né, vamos juntar os dois para provocar o restante desses municípios a fazerem isso que precisa ser. Geraldo, olha, eu já, o que eu, que quantas reuniões, a gente não pode pegar o prefeito e amarrar o prefeito. Não, amarrar não pode. Não tem jeito. Isso é, isso é conscientização. Claro. E eu não vou, eu acho que eu não vou, a gente está, faz exaustivamente, às vezes até eu sou. É verdade. Meio duro com algumas coisas. Provoquei por isso. Como, como, quando eu estava, não estava na presidência, estava na escola, já tive várias oportunidades. Vocês, vocês, vocês entenderem a falta de atenção para as coisas importantes que a gente pode dar solução, sem precisar de recursos, tudo mais. Cansei de ir para a AMA, informar prefeitos, prefeito, todo mundo. É verdade, é verdade. Gente, veja a carência que vocês têm de alguma coisa, de formar um funcionário para aprender a fazer convênio, prestação de contas, fazer uma planilha de custos, e a gente, venha para o tribunal que nós vamos, efetivamente, treinar vocês. E podemos fazer até itinerante. Você marca a região norte, nós vamos na região norte. Pasmo em vocês, pasmo em vocês, que a minha gestão, dois anos na escola, nenhum prefeito se habilitou. Digo, vocês estão todos bem, né? Porque na hora da prestação, não reclamo, é prestação de contas. Porque a gente vê, eu tive também, passei pela corrigidoria, de 60 a 70% dos problemas que existem de processo para lá e para cá, é falta de capacitação do servidor. E aí você tem, e eu falava a palavra mágica, gratuito, e mesmo assim, não tem a iniciativa de fundamentar, de fazer uma correspondência, de juntar com os outros prefeitos. Mas eu sou teimoso, e toda vez que eu vou na AMA eu falo a mesma coisa, toda vez eu... Um dia eu estou plantando, um dia vai nascer alguma coisa. Não é possível, como a gente está fazendo aqui. Ou você se conscientiza que a responsabilidade é de todos nós, ou essa sociedade vai ficar a vida inteira, a gente aqui só parte de reclamação. Por quê? Porque os programas que dão audiência são os programas que é crime, é catástrofe, esses dão audiência. Não tem. Então a sociedade nossa precisa melhorar, precisa efetivamente mostrar que está junto do poder público, exigir do gestor, buscar agora, você tem que ser parceiro com relação à responsabilidade. Você, é o que eu digo sempre, você dizer que tem um defeito, eu sei que tem. Mas me traga uma possibilidade de solução? E é isso que a gente pretende, eu vou morrer tentando fazer isso. E eu tenho certeza que todo esse trabalho que nós estamos tendo nesses meses, eu estou louco para encontrar o Plínio, para dizer, poxa vida, a gente até passou de um milhão. Mas eu vou dizer uma coisa para você. E com certeza vai ter um fruto. Mas esse trabalho assim, da maneira como está sendo feita coletivamente, com todos vocês, instituições, irmanados em cima do mesmo propósito, isso não tinha acontecido antes. Está acontecendo agora de uma maneira bastante inteligente, interessante, não é? E sobretudo dizendo, a você que está em casa, para para pensar que ele está pensando em você. Sabe por que ele está pensando em você? Eles estão pensando em você? Porque quando eles pensam em você, no seu filho, naquele cara, aquele menino que está lá na rua, aquele adolescente que está fazendo besteira lá fora, ele está pensando que o futuro dessa sociedade só passa por educação, por bons projetos e por dinheiro. Dinheiro que nem o governo não pode fazer sozinho. É preciso fazer com o seu também, que não é o seu. Porque se você ia destinar o imposto de renda e ele vai destinado a uma outra coisa, o que você perdeu? Nada. Eu acho que esse é o grande propósito. Eu queria dizer que o Ministério Público também entrou com uma cartilha chamada Destine a Esperança. e essa cartilha é muito importante, Janaína. Você que está à frente disso, obrigado por você estar aqui. Você que é uma fantástica assessora de comunicação, hoje no Ministério Público, hoje não, há seis anos no Ministério Público, porque eu conheço você há sei lá quantos. Parabéns. Eu acho que todo mundo que se incorporar nesse processo vai valer a pena. E como vai valer a pena? Não é, Plínio? Geraldo, eu gostaria de acrescentar uma preocupação que nós temos, que é justamente essa morosidade dos gestores em criar o fundo. Isso porque a gente está fazendo um trabalho de sensibilização para o contribuinte. E nós vamos alcançar esse contribuinte. O que vai ocorrer é que o contribuinte vai querer doar, inclusive para o seu município, e o fundo não vai estar lá para que ele possa fazer essa doação. Então, há essa necessidade de agilizar a criação dos fundos, justamente por isso, porque o contribuinte que está lá no município que não tem o fundo, ele pode chegar ao momento de dizer, vou contribuir, mas o meu município não tem o fundo. Ah, agora você chegou no... Que era aquilo que a gente estava falando anteriormente, o Berajara, você chegou num ponto maravilhoso. É você, você, munícipe, que tem que exigir que esse fundo exista. Isso é também da criação do fundo. Coloque, faça uma coisa, pegue o seu dinheiro esse ano, se você não faz parte dos 22, 26 municípios, coloque o seu dinheiro no outro, no vizinho que tenha. Coloque no vizinho, e depois diga para o seu prefeito, eu coloquei no vizinho, porque você não botou para funcionar o fundo que tinha que funcionar, e o conselho que tinha que funcionar. É por aí, é por aí, o Berajara? Exatamente. Não é por aí? Provoca, vamos provocar. Então, pode mandar para Maceió, para os outros... Quem manda nesse país não é o povo? Exatamente. Então, é você que tem que mandar. É como disse o presidente do tribunal, é a mobilização popular. Exatamente. É uma força extraordinária. Exatamente. Exatamente. E é no município que nós temos os problemas, e cada município tem os seus problemas. Então, eles devem investir naquele município, que ele é conhecedor da sua realidade, e na busca de soluções para aquele município. E nunca esquecendo o que o Otávio Lessa colocou muito bem, que é a questão de que cada programa tem que ter o seu projeto. Se não tiver o seu projeto, não adianta. Marília, eu agradecendo já a sua presença nesse programa, eu pergunto, que mensagem você gostaria de dar? Lembrando também que amanhã, amanhã não, hoje pode ser sábado, também pode ser domingo, porque esse programa está no sábado e no domingo. Mas na segunda-feira, por favor, gente, Fórum sobre a Importância do Imposto de Renda Pessoa Física na Destinação aos Fundos da Infância e da Adolescência. Olha, para se inscrever é muito fácil. Se você quiser se inscrever no site do Tribunal de Contas, é muito fácil, tce.al.gov.br. Não há problema nenhum, ok? Muito bem. Vai lá e faz a sua inscrição. Não fez? Chega na hora e faz. Também não tem problema nenhum. Agora, vai assistir as palestras com todos os órgãos parceiros, que são o Tribunal de Contas, Tribunal de Justiça de Alagoas, Receita Federal, Ministério Público, Controladoria Geral da União, Controladoria Geral do Estado de Alagoas, e por aí vai, sobre tudo isso que nós conversamos aqui. Ok? Mas não perca, não, porque vai valer a pena. A partir das 14 horas, no auditório do Tribunal de Contas, é aquele mesmo, ali na Fernandes Lima. Valeu? Pronto. Bom, eu deixaria a mensagem que foi tão repassada aqui, mas vale a pena ser dita mais uma vez, de que tudo é um processo de conscientização. Somos corresponsáveis. Vamos fazer diferente, não é? Vamos, de fato, contribuir para, diretamente, na nossa realidade social, mudar um pouquinho dessa realidade. Ver a perspectiva de mudança, como concreta. E, não esquecendo também de dar um recado, de que o Ministério Público, nos mais diversos municípios, nossos e do Brasil inteiro, são nossos parceiros, enquanto parceiro da sociedade. Procure também o Ministério Público, se tiver alguma dúvida, que todos os promotores estão capacitados à disposição. Só mais um último aviso. Domingo, estaremos na rua fechada, para, em nome da campanha Destino e Esperança, que é o mesmo mote, o mesmo objeto, aqui tratado. Também fazer esse processo de sensibilização, de mobilização, junto à nossa sociedade. Se você estiver assistindo no sábado, já sabe que é amanhã. Se estiver assistindo no domingo, curra. E vá. Não é não? Isso. Obrigado por ter vindo a esse programa. Eu é quem agradeço a oportunidade, a parceria, a companhia de todos. Você também, você já sabe que a gente vai bater um papo lá no bate-papo. Isso, isso. Tá joia, obrigada. Alberto Gaia. Que bom, Alberto Gaia, você ter vindo aqui, você que é o vice-presidente operacional e de finanças do Conselho Regional de Contabilidade. Você é um sortudo, que eu não perguntei como é que estão as finanças do Conselho. Tá vendo? Não perguntei. As finanças sempre estão precisando de mais. Que coisa boa. Mas agora... Essa turma toda que está aqui, pode contar com o Conselho de Contabilidade para esse projeto magnífico? Pode contar. Nós estamos juntos, né? Todos juntos nesse processo. E eu aqui, eu já convido a todos os contadores para irem na segunda-feira para o fórum. Aham. E na sexta-feira para o treinamento sobre imposto de renda. Que coisa boa. Nos dois dias, nós vamos estilar muitos contadores e que vão estar trabalhando também. Então vamos lá. Segunda-feira no Tribunal de Contas a partir das 14 horas. A partir das 14. E na sexta-feira Sexta-feira a partir das 8 da manhã. Sexta-feira, dia... Doze. Doze. A partir das... A partir das 8 da manhã. Onde? Lá no Conselho Regional de Contabilidade. Que é onde? Lá na Rua 13 de Azevedo. Muito bem. Obrigado, Alberto Gaia, por ter vindo a esse programa. Muito obrigado. Meu querido Mirajara, que coisa boa você comigo. Eu estava com saudade, viu, velho? Muito obrigado. Mas não vou deixar mais ficar muito espaço, não. Está certo. Estou à disposição. Muito obrigado por você ter vindo. Eu que agradeço a essa oportunidade de estar aqui e dizer assim, que o objetivo de todos nós, que estamos nessa empreitada, é justamente ver se melhora a situação de nossas crianças e adolescentes, principalmente aqueles que estão em situação de extrema vulnerabilidade. Então, é essa a mensagem que eu passo aqui. O contribuinte contribua, né? Que destine. Obrigado, Mirajara, por ter vindo. Meu caro Otávio Lessa, que bom você aqui, você sempre com ideias boas, produtivas, e sempre, isso é o mais importante de tudo, sempre querendo se agregar e agregar pessoas a você que possam fazer com que o Tribunal de Contas apareça junto, unido, levando as coisas para frente. É, exatamente, Geraldo. Eu primeiro queria agradecer o espaço, né, que você deu e a imprensa do modo geral tem dado esse planejamento que nós estamos tendo no sentido de trabalhar esse fundo para as crianças. Com relação a isso, é porque eu acredito, Geraldo, você não pode ficar naquela de só achar o defeito, reclamar. Em todo lugar, em todo lugar que eu passo, eu tento vestir sempre a camisa. E qualquer ideia nova, eu vou estar sempre aberto a ajudar e estarei sempre. Você sabe, eu só sei, eu não sou boa nem de, muito boa de planejamento. Agora, de execução, eu viro um trator. É verdade. Sabe, é uma coisa que cada vez que eu faço, mais eu fico com vontade de fazer. Eu uso, pelo menos, o que, o que Deus me deu nisso aí, com a parceria de todos, com cada um fazendo uma parte, eu acho que a gente chega a um número expressivo e eu tenho certeza depois de A30, o Plínio vai trazer uma notícia muito boa para a gente. aqueles 300 mil vão ficar para a história. Obrigado, meu irmão, por ter vindo aqui. Caro Plínio Feitosa, delegado da Receita Federal em Alagoas. Que beleza, que trabalho bonito você está fazendo esse ano aqui. Olha, eu tenho certeza que a recompensa vai ser boa, você não acha? É, Geraldo, mas não é um trabalho de Plínio, é um trabalho da Receita. Sim, sem dúvida. para vocês, só um dado bem importante. Antigamente, até o ano passado, o ano passado, já estou chamando de antigamente. Mas até o ano passado, esse link, essa ficha da Receita ficava um pouco encoberta para fazer a destinação. E esse ano está na primeira tela, quando você abre o seu nome na declaração, já está na primeira tela. Muito bom. É uma prova de que exatamente que a Receita como um todo apoia o trabalho. E aqui, a gente também tem feito o que pode, não é? Tem feito o que pode. Agora, com esses parceirões aqui que a gente tem, com certeza, a gente vai ter muito, mas muito sucesso. um detalhe importante para dizer novamente para ele, tem nada a ver com malha fina não, viu gente? Muito pelo contrário. Entra e faz a sua destinação. É, mesmo tendo imposto a restituir. Exatamente. E eu conto com o alagoano, conto com o contribuinte de Alagoas, para que realmente a gente bata um recorde, mas não é um recorde mesmo da gente comemorar. Beleza plena e feitosa. E me comprometo, logo que eu tenho os números, eu apresento, preste conta aqui a todos os órgãos. Vamos fazer outro almoçando para isso. Vamos fazer. Muito obrigado por ter vindo. Meu caro Tutimé Zeran, que coisa boa o presidente do Tribunal de Justiça conosco aqui nesse trabalho. Identificando, corroborando e avalizando aquilo que essas instituições todas estão fazendo em comum com você também. Muito obrigado. A palavra de órgão eu acho que é empatia. Empatia. Empatia o que é? Se colocar no lugar do outro. Existem muitos outros precisando da gente. Sem dúvida. E programas como esse, ideias como essa são sempre muito bem-vindas. Muito obrigado. Dar um pouco de nós para os outros que precisam de nós. Então, para mim, é uma honra estar aqui mais uma vez compartilhando aí da sua inteligência, da sua perspicácia, né? E quem sabe se chegue a números até... Se Deus quiser e há de chegar. E que os prefeitos possam saber usar e usar bem, né? Muito obrigado. Obrigado. Obreajara, falei com você? Falei. Muito obrigado. Obrigado a vocês todos que estiveram conosco aqui. Obrigado a vocês que estiveram conosco até agora também. Até amanhã, se Deus quiser, com mais uma reprise. Se você estiver vendo no sábado, com mais uma reprise do Almoçando com a Notícia. Se estiver vendo no domingo até amanhã com mais bate-papos durante toda a semana e por aí vai. Ele mandou dizer que quer, viu, gente? Então, quando ele manda dizer que quer, que eu digo sempre se Deus quiser, ele manda dizer que quer, os encontros estão marcados. Então, até lá, gente. Muito obrigado. Obrigado mesmo. Obrigado. Obrigado.